Olá, traders, e bem-vindos a mais uma edição do Community Stars. Infelizmente, o verão chegou ao fim, mas isso não significa que você não pode mais ganhar milhares de dólares em prêmios em dinheiro em nossas competições de outono. A competição de pôquer do Cascope tem revelado grandes talentos em nossa comunidade, e os resultados do último torneio semanal já saíram. Evgenyx, da Ucrânia, levou para casa o primeiro prêmio em dinheiro de 500 dólares, esta sua terceira vitória em nosso torneio de pôquer. Mas ele também tem participado ativamente de muitas outras competições do Cascope, incluindo o concurso do Trader e o concurso do Cats. E Eza, também da Ucrânia, ficou em segundo lugar em nosso torneio semanal, e também já participou de vários de nossos concursos, além do pôquer, incluindo o social trading e de análise fundamental, mas o seu maior sucesso foi em nossos torneios de pôquer. Você quer ser o próximo rosto da nossa competição Miss Ducascope e ser vista em todo o mundo através do nosso site? Então você precisa conferir o nosso concurso Top Face. A Ducascope está ajudando as meninas da nossa comunidade a lançar sua carreira de modelo, oferecendo-lhes a chance de serem reconhecidas em toda a comunidade Ducascope. O concurso é muito simples. Tudo o que você precisa fazer é enviar uma foto do seu rosto para a página do concurso. O concurso exige que você seja a única pessoa na foto. Seu rosto deve estar claramente visível, sem marcas d'água, de mídias sociais ou de marcas em geral. E selfies no espelho não valem. Muitas meninas já se inscreveram, mas ainda não é tarde demais para participar, pois o prazo final é dia 1º de outubro. Então não percam tempo, meninas! Ainda para as meninas da nossa comunidade, uma nova tarefa semanal já foi lançada. Todas nós temos o nosso próprio charme individual, que pode ser usado para atrair pessoas, mas nem sempre isso funciona tão bem. Então nós queremos saber quais são suas dicas para tentar impressionar ou seduzir uma pessoa. Ou se você é corajosa, compartilhe com a gente uma experiência quando as coisas não foram tão bem como você esperava. Você pode faturar até 50 pontos por essa tarefa e nós estamos ansiosos por suas dicas. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos na próxima semana com mais notícias da comunidade do Cascope. Boa sorte nas competições e até mais!